Bom, estamos iniciando a nossa transmissão da noite. Vamos aguardar os companheiros se conectarem, se conectando, e darmos início aqui com a nossa exposição com o nosso companheiro João Francisco. Vamos aguardar. Isso aí, aos poucos o pessoal está se conectando e a gente inicia, então, com a nossa prece. Mas primeiro a gente dá as boas-vindas a todos nessa noite, nessa segunda-feira, 11 de março. Sejam todos bem-vindos. Então, a gente vai dar início à nossa exposição. Mas antes disso, a gente convida a todos, então, a gente possa fazer a nossa prece, a nossa reflexão, que possamos nos conectar, assim, com a espiritualidade, com o nosso Mestre Jesus. Possamos estar mais abertos, assim, à mensagem que o nosso companheiro vai trazer essa noite. Então, pedimos, assim, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Amantíssimo, primeiro, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, recebendo, assim, os Teus ensinamentos, Senhor, através do nosso irmão João Francisco. Que seja ele inspirado, as Suas palavras, que possamos cada um de nós receber, assim, aquele que me ama, que cada um de nós precisa, Senhor, desse alimento espiritual, nos dá força e bom ânimo, para seguirmos nos nossos debates diários. Muito obrigado. Que assim seja. Bom, a gente passa a palavra ao João Francisco, que vai falar hoje sobre Daia César, o que é de César. João, uma boa palestra, tá bom? Obrigado, obrigado, Jonas. Até a próxima, valeu. Ok. Obrigado. Ok. Muito boa noite a todos os colegas e amigos do Núcleo Chico Xavier. Muito feliz por estar aqui de novo, nessa noite de conferência do Núcleo. E o nosso tema de hoje, Daia César, o que é de César, é uma parte de um estudo, né, que o Allan Kardec faz do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então, ele traz algumas partes desse tema geral, né, algumas partes do Evangelho, e uma dessas partes é o Daia César, o que é de César. Eu quero iniciar lendo essa pequena parte que o Kardec selecionou, e que se inicia assim. A gente pode encontrar essas duas partes em, essa parte, né, em Mateus e em Marcos. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para comprometê-lo com as suas próprias palavras. Mandaram, então, seus discípulos em companhia dos herodianos, dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu, Hipócritas, por que me tentais apresentar-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo? E, tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus, De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, Admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Tem algumas partes, Algumas partes dessa passagem do Evangelho que Kardec nos traz, que eu queria, com o qual eu queria iniciar. Primeiro, ele comenta dois grupos de pessoas, né? Os evangelistas comentam dois grupos de pessoas, os fariseus e os herodianos. Os fariseus eram grandes religiosos, né? Judios. E os herodianos eram aqueles que seguiam Herodes, que era o rei da região, o grande soberano, um tirano, assassinou quase toda a família, assassinou vários religiosos, que eram em contra à tirania dele. Então, esse grupo, os fariseus, que eram os religiosos bastante dogmáticos, bastante materialistas, hierárquicos, mais políticos que realmente mensageiros de Deus, né? E eles se unem para tentar criar uma armadilha, assim, né? Para Jesus. Por quê? Talvez isso seja repetitivo para muita gente, que essa é uma passagem bastante conhecida, né? Mas nunca está demais destacar isso. Por que que era uma armadilha? Porque se Deus, se Jesus dissesse, respondesse a pergunta, que não, não se deveria pagar os impostos aos romanos. Isso iria em contra a César, o grande imperador, que dominava, que dominava aí Israel. Então, se não pagasse o tributo, estaria contra o Império de Roma. Então, seria preso, né? Provavelmente condenado à morte. E se ele dissesse que sim, era legítimo pagar esses impostos, ele iria em contra o próprio povo israelense. Então, era um jogo aí para tentar pegar Jesus, que estava começando a incomodar muita gente, como um revolucionário que era. Além da sua mensagem religiosa, era tratada, era vista como... e bastante incômoda. Agora, qual é o problema com os impostos? Bom, como funcionava o domínio de Roma sobre Israel? Diferente, existem, historicamente, existem dois tipos de colonizações. A colonização que nós, nas Américas, vivemos, que é a chegada do colonizador, e um genocídio total. Um domínio, um genocídio total da população, escravização da população, processo escravagista. Isso é um tipo. E um outro tipo é o império colonizador, chega a uma região habitada, e domina as instituições. Não escraviza o povo, não destrói nada, senão que controla as instituições dessa terra colonizada, e obriga esse povo, esse governo ocupado, a pagar impostos. E aí controla várias instituições, especialmente militar, dessa região colonizada, e toda a parte financeira. Portos, seja qual for as instituições de comércio, as instituições de finanças que existam. Então, Israel estava nesse segundo tipo de colonização. O povo não foi escravizado, as instituições foram mantidas, porém ocupadas pelo Roma. Para o povo judio, a manifestação material da sua crença era muito importante. A gente sabe como era o pagamento dos tributos, os sacrifícios que se deveria fazer aos deuses, né? Sacrifício de animais, e esses animais deveriam ser um dos animais específicos que apenas o templo religioso criava, que deveria ser santificado. Sacrificar algum tipo de animal, esse animal necessita... Eles estabeleciam, né? Que esse animal deveria ter tido uma maneira de vida de tal forma para que ele seja considerado um sacrifício, não pode ser qualquer animal da rua. Então, era caro. A manifestação da religião era muito cara, né? E numa região predominantemente pobre, de população normal, né? A população média ser bastante pobre, os impostos eram um grande impedimento para que muita gente manifestasse a sua religião, que era pagar para o templo, pagar para os sacerdotes. Essa era uma manifestação religiosa muito forte dos israelenses nesse momento. Então, o tema dos impostos aos romanos era tema de debate, inclusive, entre a mais alta hierarquia dos judeus, sabendo que isso impedia os seus súditos de pagar a eles os tributos, os sacrifícios, não é só a sua manifestação da religião. Então, isso era um grande problema para os judeus. Muito interessante nessa outra parte também, em algumas traduções, em algumas traduções do evangelho, diz que Jesus, nessa que eu li aqui, essa que eu tenho física, é Jesus desconhecia a malícia. Essa digital que eu tenho aqui também, desconhecia a malícia. Mas tem algumas traduções que dizem que em lendo seus pensamentos, Jesus percebeu blá, blá, blá. E isso é muito interessante a gente pensar o poder do nosso pensamento. e aí começamos a entender os ensinamentos dessa passagem. Jesus leu os pensamentos daqueles homens que estavam tentando ele. Não tentando, mas armando uma armadilha para eles, para Jesus. Então, é muito importante a gente se dar conta da necessidade da educação dos nossos pensamentos. Não se culpar por perceber que estamos tendo algum pensamento de inveja, de orgulho, de egoísmo. A gente tem que ter muita vigilância com a culpa. Emmanuel mesmo dizia que o sentimento de culpa é porta aberta para a obsessão. Então, é um grande ensinamento do quanto a gente deve ser vigilante com os nossos pensamentos. identificar um pensamento ruim e fazer uma oração que seja ou pensar em algo mais positivo e seguir o nosso dia. E sempre ter essa vigilância. Com respeito a essa passagem, eu quero tratar de dois temas no tempo que a gente tem, que é o dar a César o que é de César, o que a gente pode inferir disso, o que a gente pode trabalhar nisso. e a outra parte, a Deus, o que é de Deus. Quando Jesus fala que para dar a César o que é de César, é a gente ter uma visão dos bens materiais muito pragmática. A gente não leva nada dessa vida. A única coisa que a gente vai levar é o bem que a gente pratica. Então, ok, está bem desfrutar, aproveitar do bem material que a gente consegue com o trabalho, se foi de maneira ética, de maneira correta, sem corrupção, entendendo que a corrupção não está apenas na política, senão que no nosso dia a dia. E um grande problema de nossa sociedade mundial, na minha opinião, é a corrupção do cidadão comum. Claro que a gente tem a corrupção a níveis políticos, a níveis econômicos, que é um desastre para qualquer país, mas a gente tem que pensar que o cidadão comum, nós que não estamos nesse processo político-administrativo, que a gente pode cometer, a gente tem as possibilidades de criar pequenos atos de corrupção. Tem um ditado muito bom que diz que a diferença entre uma pessoa corrupta e uma pessoa não corrupta é a oportunidade. Diante de uma situação em que pode gerar alguma corrupção, a gente vai saber se é corrupto ou não, se essa pessoa é corrupta ou não. Jesus nos ensina, então, também, o compromisso com a vida material. A gente precisa ter sempre presente o quanto nós estamos encarnados numa vida material e que a gente precisa viver no mundo, mas não para o mundo. e isso é muito presente nesse ensinamento de Jesus com a vida material, se a gente for profundizar isso, de que a gente precisa viver no mundo, mas não para o mundo. A gente precisa ter o nosso equilíbrio entre a nossa dedicação, o plano espiritual, a nossa vida espiritual, mas também os nossos compromissos materiais, que no fim eu quero ressaltar que no final das contas, ao fim do dia, não existe muita diferença nisso. Mas a gente necessita, não pode, nós não podemos viver neste planeta, neste corpo, sem entender os compromissos materiais que nos corresponde viver. e a maneira com que a gente lida com essa vida material, essas obrigações materiais, define muito o que é viver para a vida espiritual. No entanto, precisamos ter um foco, a gente precisa ter um foco muito preciso e muito dedicado à nossa vida material. A gente deve respeitar as leis, as normas, o trabalho profissional, o respeito com os colegas, o respeito com os compromissos assumidos. A gente precisa viver em sociedade, temos a lei de sociedade, uma das leis naturais, uma das leis divinas muito importantes, que é viver em sociedade, compartilhar, construir, e nessa vida em sociedade, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa cidadania, que é ser um cidadão ou uma cidadã ética, responsável, pensando no coletivo, pensar mais no ser humano antes de ideologias políticas, classe social, hierarquia de trabalho. Então, nós precisamos ver o nosso próximo, não importa a nossa ideologia política, não importa a nossa classe social, não importa a nossa hierarquia no trabalho, não importa a nossa idade, mas que a gente precisa viver em sociedade de maneira cidadã, de maneira pensar na fraternidade, na coletividade, porque, gente, idade, classe social, cargo no trabalho, ideologia política, não garante nada a ninguém. às vezes a pessoa pode ser uma pessoa de terceira idade, uma excelente classe social, um excelente cargo político e ser uma pessoa egoísta, orgulhosa e uma pessoa má. Eu sempre costumo dizer que idade, hierarquia, idade, classe social não garante nada a ninguém, porque às vezes a pessoa pode ser só uma... Não quero usar palavras para diminuir a vibração do ambiente, mas às vezes a pessoa pode ser apenas uma egoísta, orgulhosa, que desperdiçou muitos anos de vida, trata as vantagens da sua classe social, as vantagens e alívio aos materiais, como por luxo e ostentação, não se dedica a compartilhar, não se dedica a ajudar o próximo com temas educativos, apoiar uma família e as crianças, apoiar os adultos, talvez, na conclusão de sua formação educativa, porque no fim das contas nós estamos sempre sozinhos, não estamos abandonados, a espiritualidade de Jesus, nosso anjo da guarda, está sempre conosco, mas não importa se estamos vivendo em família, se nós estamos vivemos numa casa com muita gente, num ambiente de trabalho com muitos colegas, mas no final das contas estamos, vivemos sempre para nós mesmos, estamos sempre sozinhos, convivendo com outros, porque devemos, mas da família, de repente, membros da minha família devem ir por trabalho, devem ir para outros lugares, amigos queridos do trabalho podem ir para outros lugares, podem ir para outro trabalho, no final das contas, nós somos responsáveis pelo nosso crescimento individual, pela superação das nossas más inclinações, necessitamos, sim, dos outros, da família, de amigos, de colegas de trabalho, necessitamos, sim, essas pessoas, como a companhia, quizás, talvez, parceiros em algumas tarefas, mas no final das contas, a nossa prioridade tem que ser nós mesmos, o nosso trabalho de crescimento é individual, a coletividade tem um grande papel nisso, por isso, a gente sempre deve pensar em levar paz para o nosso lar, ainda que sejamos pessoas completamente distintas, tantos espíritos se juntam no mesmo lar com dívidas entre eles, com compromissos entre eles, assumidos antes de se encarnar, no ambiente de trabalho, posso ter colegas muito próximos a mim, com quem eu convivo e me ajuda em momentos tristes, celebro momentos felizes, mas a vida é individual, nós temos compromissos que devemos cumprir e somos os únicos que podem cumpri-los, os únicos, ninguém mais pode fazer nada pela gente, então, é fundamental a vida em sociedade, é fundamental a vida em família, trabalho em grupo, mas no final das contas, a minha prioridade deve ser o meu crescimento, colaborar com os outros, mas o enfoque, o foco é sempre o trabalho individual, por isso a gente tem que ter muito respeito conosco mesmo, e isso me leva a segunda parte que eu queria conversar com vocês, que é dar a Deus o que é de Deus, e o que é isso, dar a Deus o que é de Deus, a gente pode falar de muitas coisas, mas no final das contas, é seguir o evangelho, e o evangelho, nós podemos resumir-lo em uma frase muito importante, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, a gente sabe, conhece essa frase, ela, quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, a gente já tem uma ideia, uma ilustração muito clara do que seria isso, de como eu devo amar o próximo como a mim mesmo, mas vejamos isso ao contrário, eu me amo como eu devo amar o próximo, eu me cuido como eu sei que eu devo cuidar o próximo, ainda que eu não cuide, ainda que eu não tenha praticado, ainda que eu não consiga praticar isso tão, tanto, claro, mas essa imagem, será que eu estou me cuidando, eu estou vigilante das minhas más inclinações e me dedico a superar essas más inclinações, porque quando a gente diz dar a Deus o que é de Deus, cuidar de nós mesmos é cuidar de uma criação divina, cuidar do nosso corpo é cuidar desse empréstimo que Deus nos fez para a gente estar para que estejamos encarnados, é cuidar dos bens de Deus, cuidar do nosso espírito, cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, é demonstrar a Deus o cuidado que a gente tem com as coisas dele, é dar a Deus o que é dele, então, cuidado com o corpo, ter vigilância com as nossas doenças, não ser muito relaxado com as doenças que a gente tem, alguma dor, alguma coisa que a gente deixa para depois e fica uma semana, duas semanas e aí se vira crônico, já é um descaso nosso. Dar a Deus o que é de Deus, a gente praticar a resiliência, a nossa adaptabilidade às coisas que nos cruzam o caminho, a resiliência é um termo da física que é a capacidade de um metal de voltar ao seu estado normal depois de uma grande mudança de temperatura. Qual é a capacidade que esse metal, qual é o nível de resiliência, qual é a capacidade que esse metal tem de voltar ao seu estado normal depois de ter passado por alguma interferência. Então, qual é a resiliência? Buscar essa nossa resiliência e tem, está muito vinculado ao que no espiritismo é tão falado, que é a resignação. A prática da resignação talvez fortalece a nossa resiliência. Resignarmos ante os problemas que a gente tem que viver e não sofrer mal. A gente sabe que tem essa diferença entre sofrer bem e sofrer mal. A nossa resignação se fortalece cada vez que a gente aceita os desafios que a gente tem que viver, material ou não material, a gente aceita esses desafios e, bom, bola para frente. se forçar no possível para a gente superar esse desafio, para que esse desafio termine, se forçar ao máximo para isso, ainda que não seja, que tenha um processo de futuro para viver esse problema. mas a resignação não está para nada perto do que é a aceitação sem questionar, o comodismo ante os problemas. Problemas todos têm, todos, por isso, estamos aqui neste planeta, porque a gente tem que viver alguns problemas ainda, de tantos problemas que a gente deve ter causado em outras vidas. mas a resiliência e a resignação são demonstrações fortes de que a gente se cuida e que a gente cuida daquilo que Deus nos deu para a gente, deu para a gente. Fazer uma revisão do que vamos fazendo no nosso dia, fazer uma revisão cada noite do que a gente fez no dia, preocupar, preocupar-nos se nós estamos pendentes daquilo que, das nossas atitudes. O que eu fiz no trabalho, no meu horário de trabalho, no dia de hoje, foi positivo? Eu fui negligente em algum momento no meu trabalho com a minha família, com o meu parceiro, parceira, com o meu filho, minha filha. Como eu tratei essas pessoas, com os meus colegas, com os meus amigos. Essa revisão das atividades do nosso dia estão totalmente alinhados com o que a gente pode oferecer a Deus no transcurso do nosso dia que lhe corresponde. Essa revisão dos nossos atos, essa revisão das nossas atividades. Fazer o melhor que podemos do nosso tempo, fazer o melhor que podemos aos outros. Fazer melhor que podemos do nosso tempo é não desperdiçar. Emmanuel diz que somos que somos que fazemos quando não temos nada para fazer. E quando eu digo de fazer o melhor que podemos do nosso tempo são nesses momentos. Ok, temos compromissos, temos uma guia de protocolo que devemos seguir no nosso trabalho, quando saímos com os amigos, alguma saída combinada com os amigos como foi nesse dia, como agimos nessa rotina social. Agora, quando a gente não tem nada para fazer, o que a gente faz? Isso é bastante interessante. Eu, quando li isso pela primeira vez em algum livro da Emanha, não vou conseguir lembrar o título agora, eu fiquei uma semana em choque, assim, né, o que que eu faço quando eu não tenho nada para fazer? Isso diz muito da gente. Então, ter essa vigilância é bastante interessante, é bastante interessante e traz um autoconhecimento muito positivo, muito positivo. Eu assisti uma palestra do Haroldo, Haroldo Dutra Dias, pela internet, em algum, uma palestra em outro país, não estava no Brasil. Aí perguntaram para ele, acho que está na Alemanha, acho que era alguma palestra em algum centro na Alemanha, e na sessão de perguntas, perguntaram para ele qual é o papel do espírita brasileiro na Alemanha. e Haroldo respondeu mais ou menos assim, o papel do espírita brasileiro em outro país é o papel de qualquer espírita em qualquer lugar do mundo, que é iluminar-se. o papel do espírita brasileiro e onde quer que seja, e tenhamos muito cuidado, tenhamos muito cuidado com aquela coisinha do nosso ego espírita brasileiro, com o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Eu que, eu moro na Bolívia, já morei em outros países, frequentando o centro espírita, é uma é uma coisinha bem complicada nossos compatriotas brasileiros com esse tema. Então, a gente tem que ter muita vigilância, muita vigilância. Porque os centros espíritas fundados por estranhos não brasileiros, são de uma riqueza doutrinária tão forte que sempre me surpreende como tem uma dedicação para a doutrina. não se perde, não se expande, assim. Mas esse ponto de onde quer que estejamos, nossa função é melhorarmos, iluminarmos para aí sermos uma pecinha melhor, uma pecinha mais iluminada naquele país que naquela cidade, naquele meio social, que talvez nem tenha centro espírita. E ele usava, ele fazia uma analogia ao Chico, ao Chico Xavier, que Chico, onde quer que estivesse, as atitudes dele serviam de luz para vários lugares no mundo. nosso objetivo é construir a paz onde quer que estejamos. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Sem preconceitos, sem julgar a ninguém e fazer-se o mais, fazer-se o menor entre os menores. e isso não significa uma humildade excessiva, uma humildade de fachada, aquele tipo de pessoa que tem, que diz que tem um tremendo orgulho da sua humildade. É fazer-se o menor entre os menores. Quer dizer, onde quer que esteja, ver o próximo como alguém que pode te ensinar algo. estar com alguém e saber que essa pessoa em alguma coisa pode te ensinar. Fazer-se o menor entre os menores é estar sempre disposto ou disposta a receber, a aprender. E para finalizar, eu quero concluir com aquele ponto que eu falei alguns minutos atrás, se vemos essa lista de coisas que a gente pode inferir do que seria, pode interpretar, do que seria dar a Deus o que é de Deus, são todas as coisas que a gente faz no mundo material. Tem uma coisa que é do mundo material que a gente tem que ver como eu lido com essa coisa material, e o outro ponto de como eu atuo, como é o meu acionar entre este meio material. Então, se a gente pensa, dar a César o que é de César e a Deus, o que é de Deus, pensar na relação que a gente tem com a materialidade e dar a Deus, bom, antes dar a César o que é de César, na nossa relação com a nossa materialidade, e dar a Deus o que é de Deus é como nós atuamos, mas tudo está no nosso meio material. Por isso, eu volto a dizer, para ir concluindo, a gente tem que viver no mundo, mas não para o mundo, e sem esquecer de que ninguém vai fazer nada pela gente. Nós somos as melhores pessoas para fazer aquilo que devemos fazer, aquilo que nos foi incumbido antes de encarnar. Não existe ninguém melhor para fazer aquilo que está estabelecido no nosso planejamento encarnatório, só nós. E a gente tem auxílio de muitas pessoas, aquele familiar com quem, no seio familiar em que estava programado eu nascer, aqueles colegas e amigos que estavam programados para eu ter na minha encarnação, os vizinhos, no entanto, só eu posso fazer. Ninguém mais. E esperar nada de outras pessoas não funciona. A gente vai ficar atrasando os compromissos, os compromissos assumidos antes. Então, isso. A nossa relação com a materialidade, com o materialismo e a forma que a gente atua em sociedade. disso a gente pode pensar o que é dar a César, o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado pela mensagem, pelas palavras dessa noite. tem duas mensagens que eu lembro do Emmanuel quando tu falou do tempo e das pessoas. Uma delas, primeiro, em relação aos talentos, que ele vai falar que o tempo é o maior tesouro que a gente tem para empregar os nossos talentos, com certeza. Totalmente. E a outra, a gente estava fazendo o evangelho ontem com a Ana e justiça que as pessoas são o único e o melhor meio que a gente tem de a gente evoluir. Esse convívio com ela, a relação com as pessoas. E eu lembrei também que tu comentou de cuidar primeiro da gente. Eu estava ouvindo uma palestra do Rossano outro dia, ele comentava se você tivesse que levar três pessoas, pense em três pessoas que você levaria para uma ilha do deserto. E aí ele pergunta assim, você se incluiu em uma delas? Boa, sim. A gente não pensa, quer dizer, três pessoas que você ama, três pessoas que você ama, esqueci desse detalhe, né, João? Muitas vezes a gente não pensa em nós, no cuidado com a gente mesmo. Claro, e se a gente não se coloca como prioridade, a gente nunca vai estar bem. Exatamente. Como é que a gente vai cuidar dos outros também, né? Exato. Como é que a gente vai conviver em sociedade se eu estou... Se eu estou... Se eu não me preocupo com as minhas coisas, né? Verdade. isso não significa ser negligente com familiares, isso não significa se isolar, isso não significa, né, se eu me viver lá na... Onde quer que seja. Não, eu me considero, para permissão para falar algo pessoal, eu me considero uma pessoa que eu vivo bem sozinho. Eu estou há muitos anos fora, eu convivo muito bem, mas eu tenho momentos que eu penso, uau, eu preciso ver gente, eu preciso, eu preciso compartilhar com pessoas, eu preciso sair e fazer alguma coisa. então não é uma ódio à solidão, né? Sim, sim. Mas não, é apenas mudar e um interruptorzinho e pensar, ok, deixa eu cumprir com as minhas coisas. São momentos necessários que a gente precisa, né, João, de solidão. Jesus, todos os dias, ele se retirava e, assim, a gente lê, a gente vê nas séries, hoje, né, nessa série nova que saiu, The Chosen, ele sempre tinha esses momentos onde ele se afastava, é um momento reflexivo nosso, de silêncio, de reflexão, que é tão necessário nos dias que a gente vive hoje que a gente é muito bombardeado com muito conteúdo, com muita coisa, né? É sim. É importante. Mas, a gente só... Teu áudio, tá voltando, sim. Voltou? Tá. Tranquilo. Deu uma cortadinha. Tranquilo. A gente agradece mais uma vez a tua palestra, a sua mensagem. E só lembrar aos companheiros que estamos ouvindo que a semana que vem a gente retoma as atividades presenciais aqui no... no CD, na CDL aqui da Palhoça, onde a gente, nós tínhamos retomado. Então, dia 18 de março, a gente retoma as presenciais mas continuamos com as transmissões também das palestras lá. Bom, só muito obrigado, uma boa semana, que Deus abençoe. João, um abraço mais uma vez. Valeu, brigadão. Tchau, Jonas. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.